É hora do nosso giro de notícias, atualização de tudo o que acontece nas cidades da nossa região de maneira rápida e dinâmica para você ficar atualizado assim em pouco tempo aqui no nosso giro. Tem um oferecimento desse time VIP de parceiros Benatimóveis e Titico Despachão. A primeira informação vem de Itapema, um vereador quer batizar uma rua, a rua 252, com o nome de um importante empresário da cidade. O Miro Selente, conhecido como Seu Miro, construiu 30 edifícios ao longo dos seus 28 anos na construção civil e a rua tem 14 moradias construídas por ele. Miro faleceu em abril deste ano, aos 70 anos. E um fato curioso foi registrado no trânsito de Itapema ontem à noite. Um cavalo solto na marginal da BR-101 atrapalhou motoristas nas proximidades do quartel do corpo de bombeiros. O animal percorreu a pista e andou no meio dos carros. As imagens, obviamente, circularam aí nas redes sociais e também nos grupos de mensagem. E agora é um fato. A sorte está rondando as cidades da nossa região. Mais um apostador daqui ganhou na Mega Sena. Dessa vez, a quantia foi menor, mas já está a um grande valor. Um apostador de bombinhas faturou R$ 29.078,19 no concurso da Mega Sena desta quarta-feira. A aposta, segundo a organizadora do concurso, foi feita pela internet. E a bola vai rolar também em Porto Belo. Tem inscrições abertas para o Campeonato Municipal. Cada equipe pode inscrever no máximo 22 e no mínimo 16 atletas. Os menores de 18 anos precisam apresentar a autorização dos pais. E os registros de time e jogadores devem ser feitos até o próximo dia 8 de julho. Esse foi o nosso Giro de Notícias desta quinta-feira. Um resumo de tudo o que acontece nas cidades da nossa região. Fique conectado diariamente no nosso Giro através do Jornal VIP ou então nas nossas redes sociais. E a bola vai rolar também no nosso Giro de Notícias desta quinta-feira.